A Fé Comércio divulgou dados mostrando que em 2017, no estado do Tocantins, o desemprego foi recorde. Essa mesma pesquisa mostra que o mercado informal cresceu em mais de 25%. A Valéria já chegou a trabalhar em restaurante. Hoje ela prefere ter sua própria banca de CDs. É melhor trabalhar para você mesmo, Valéria? É. Mas eu prefiro também ter assim, meu canto também, uma casinha para eu ficar com meus filhos e meus netinhos. Mas em termos de trabalho, tendo a sua barraca é melhor do que trabalhar no restaurante dos outros? Melhor. Então tá bom, obrigado, viu Valéria? Olha, a Maiele tem 15 anos apenas. A primeira experiência dela de trabalho é numa banca de um título de capitalização. Como está sendo trabalhar a primeira vez? Está sendo muito bom, experiência muito boa. Estou muito feliz por ter arrumado meu primeiro trabalho. Mesmo que não seja de carteira assinada, né? Mas já é uma experiência. É, já é uma experiência. Tá bom. Outra pessoa também que saiu do mercado informal e hoje, né, entrou numa quente, podemos dizer assim, mas é uma quente saborosa, que é a churrasqueira aqui do seu Vicente. Seu Vicente, antes de trabalhar aqui no churrasquinho, o senhor era da Constituição Civil. Ramo que não anda muito bem ultimamente, né? Não, não, não. Anda bem fraco, né? Os lucros aqui estão melhores, né? É, digamos que sim, né? O senhor não se vê mais voltar para a Constituição Civil e ter a carteira assinada? Não, não. Em Constituição Civil, de pedreiro, não. Então, enquanto o espetim estiver dando lucro... Se o espetim estiver aqui, eu estou por aqui. Pois é, Marcão. Mostramos três pessoas que representam as milhares de pessoas que estão tocando o próprio negócio no mercado informal em Palmas. É um que vende um frango assado, outro vende um espetim, outro vende uma batida, outro vende um guaraná da Amazônia, A moça vende um CD, outro vende um título de capitalização. Só esse título de capitalização, o Tocantins da Sorte, está sendo responsável por mais de 1.200 empregos dentro da capital. Colaborou com as imagens o Lucas Rodrigues. Eu sou Diniz Campelo, para o Povo na TV. Com o Povo na TV.